Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da Fraternidade. Treze horas. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, no nosso programa Educar para Crescer. Aqui estamos mais uma vez, com muito carinho, pensando já tantas coisas, já que vamos encerrar no final desse mês. Daqui a dois programas estamos encerrando a nossa participação no Educar para Crescer, mas o Educar para Crescer continua com a nossa querida Cristiane Drux. Então, eu quero agradecer não só aos ouvintes, mas a toda a turma aí do Facebook, da internet, que ficam aí na expectativa da chegada do Educar para Crescer. Como disse uma amiga, a gente fica na expectativa da hora de começar. Estamos aqui, não é? E lembrando que o nosso programa tem a reprise às 2 horas da manhã, de quarta-feira, às 7 horas da manhã de sábado e também às 4 horas da manhã de domingo. Pelo site www.radiorriodejaneiro.am.br, vocês poderão acessar não só o nosso programa de hoje, como também ou alguns outros programas anteriores. E o telefone que está à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. Quem está na internet e no Facebook está vendo essa menina do meu lado, a nossa querida Yasmin Madeira, que com muito carinho atendeu o nosso convite para falarmos hoje sobre namorados. Hoje, dia 12 de junho, é dia dos namorados, não é? Então, vamos conversar sobre namorados, já que a coisa hoje em dia está tão avançada, não é? Vamos ver como andam aí os corações, os sentimentos. E a Yasmin, que é lá do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, ela vai passar para a gente o horário das reuniões públicas, da evangelização. E essa menina também tem lá com a TV Nova Luz. Ela vai falar um pouquinho de cada, nesse momento, para os nossos ouvintes, fazendo seus cumprimentos iniciais. Yasmin. Querida Marilena, queridos ouvintes da emissora da Fraternidade, a nossa Rádio Rio de Janeiro, que nos acompanha há tanto tempo, e que tem sido, assim, um baluarte no equilíbrio para tantos corações, inclusive aqueles que têm dificuldades, né, Marilena, de sair de casa. É verdade, é verdade. Quantas pessoas nos meus seminários, nas minhas palestras, por aí, pelo Movimento Espírita, dizem, ai, Yasmin, a Rádio Rio de Janeiro, que alegria eu poder ter a rádio junto a mim. Até no asilo das vovozinhas cegas. Olha só que coisa. Elas com radinho de pilha no ouvido, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Gente, é uma emoção muito grande, né? Então, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Uma alegria imensa. Até para falar de um tema que eu acho muito interessante, que é o namoro, né, Marilena? Isso, exatamente. Mas eu gostaria que antes, Yasmin, você passasse o endereço, o telefone do Eurípides Barçanufo, e as reuniões públicas e a evangelização. Olha só, a nossa reunião, o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, fica lá no Recreio dos Bandeirantes. Fica na Rua da Chegada, que é um nome antigo, mas se você puser no Google, só vai aparecer Rua da Chegada. É no número 57. O telefone de lá é 2490-2317. 2490-2317. E nós temos reuniões abertas ao público, sim. Nós temos a reunião pública tradicional, que é toda quinta-feira, às 20 horas. Nós temos também uma reunião que é gravada, é um programa que vai pela internet, a muitos corações, que é o programa Jesus Cuidando de Você. Todo sábado, às 10 horas da manhã. Quem quiser ir, vá até lá. Quem não puder, acessa tvnovaluz.com. É só entrar no YouTube e acessa, e você vai participar ao vivo. Porque é o estudo, é 40 minutos. É o estudo do Evangelho de João, sequenciado com oitinhas de luz. E sempre uma visualização da pessoa se encontrando com Jesus. Por exemplo, há 15 dias atrás, a gente estava naquela parte, porque vai no ciclo, termina, a gente vai e recomeça. Jesus andando sobre as águas. Então, a visualização foi da pessoa ir sobre as águas e dar as mãos para Jesus nesse ato de fé. Semana passada, foi Jesus com os pães, dizendo que ele é o pão do céu. Então, a pessoa vendo Jesus chegando e se transformando em luz e entrando no seu peito. Então, a gente vai associando o Evangelho a essas visualizações todo sábado, às 10 horas. E sábado, também, às 9, começa a evangelização. Muito bom. Muito bom. Bem, então, antes de passar ao nosso tema de hoje, conversarmos com a Yasmin sobre namorados, nós vamos, então, passar o nosso caso de hoje, que retiramos do momento.com.br, que é Dia dos Namorados. E eis que chega outra vez. Hoje haverá muitas flores, perfumes, presentes, jantares à luz de velas, abraços, expectativas. O que será que ele me reserva neste dia? Será que ela me surpreenderá de alguma forma especial? Sim, embora esse apressar das coisas que vivemos no mundo, de muitos ficares, de conquistas apressadas e descomprometimentos, o amor continua na moda. E basta-se anunciar o Dia dos Namorados para que o coração bata diferente. O que será desta vez? Ano passado, a gente nem estava junto. E ele lembrou de me dar um presente. E este ano, como será? O que eu poderia fazer desta vez para ser diferente? Já dei flores? Já enviei cartão? Já comprei perfume? Preciso pensar. A origem do Dia dos Namorados remonta ao século III da nossa era. Conta-se que durante o governo do imperador Cláudio II, esse proibiu a realização de casamentos em seu reino, com o objetivo de formar um grande e poderoso exército. Cláudio acreditava que se os jovens não tivessem família, se alistariam com maior facilidade. Apesar disso, um bispo romano continuou a celebrar casamentos, mesmo com a proibição do imperador. Seu nome era Valentim, e as cerimônias eram realizadas em segredo. A prática foi descoberta. Valentim foi preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, muitos jovens lhe enviavam flores e bilhetes, dizendo que eles ainda acreditavam no amor. Entre as pessoas que deram mensagens ao bispo, estava uma jovem cega, a Síria, filha do carcereiro. Com a permissão do pai, ela visitou Valentim na prisão. Os dois acabaram se apaixonando. O bispo chegou a escrever uma carta de amor para a jovem com a seguinte assinatura. Do seu Valentim. Expressão que passou a significar do seu amor, do seu apaixonado. Valentim foi decapitado em 14 de fevereiro, de 270 d.C. A partir de então, o dia de São Valentim, 14 de fevereiro, passou a ser tido como o dia dos namorados. Outra versão afirma que o costume de enviar mensagens amorosas nesse dia não tem qualquer ligação com o santo, datando da Idade Média, quando se acreditava que o dia 14 de fevereiro assinalava o princípio da época de acasalamento das aves. De toda forma, o mais importante é a manifestação do amor. É ter um dia para aqueles de nós que andamos esquecidos de como é importante demonstrar que se ama. Um dia para aqueles que adoram demonstrar que amam. Um dia para todos os casais enamorados, noivos, casados. Um dia especial para lembrar de como é bom amar. Como é bom ter alguém ao seu lado para dar e receber carinho. E nesse dia, é bom recordar os tempos felizes de um início de namoro, de casamento. E se houverem rusgas, que sejam desfeitas com um abraço, um beijo, flores e ternura. Porque afinal, é maravilhoso ter alguém para amar. Você sabia? Sabia que no Brasil a data do dia dos namorados é comemorada 12 de junho por ser a véspera do dia 13, dia de Santo Antônio? É que Santo Antônio tem tradição de camasamenteiro, provavelmente por suas pregações a respeito da importância da união familiar, que na época era combatida pelos cátaros. Redação do Momento Espírita. É isso aí, queridos ouvintes. Como podemos observar na nossa página de hoje, dia 14 foi a primeira data instituída, lá no ano 270 d.C. E a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando meu filho estava lá, comemoravam no dia 14 de fevereiro, sim, o dia dos namorados. E agora, voltaram para o Brasil, comemoram duas datas, 14 de fevereiro e 12 de junho. Mas, no Brasil, 12 de junho. Mas a gente costuma brincar, né? Que a gente saiba fazer de todos os dias o dia dos namorados. Como a gente faz de todos os dias, o dia das mães, dia dos pais. A importância de nós estarmos atentos a essa união da família. Por isso, trouxemos Yasmin Madeira. Essa menina que está aqui com a sua mãe, dona Conceição, não é? Que veio acompanhando a Yasmin, com muito carinho. São também uma família. E mostrando a importância desse amor. Seja amor materno, paterno, filial, seja o que seja, amor. Yasmin. Pois é, Marilena. Quando a gente fala em namoro, a gente não pode esquecer que é o início da família, né? E você colocou muito bem. Aquela família embrionária pode começar naquele suave encantamento. Então, Emmanuel é maravilhoso quando ele coloca isso, né? Que o namoro se caracteriza por esse suave encantamento, por um embevecimento, no qual duas almas se encontram, às vezes se reencontram, e começam a haver justificativas para estarem mais unidas, para compartilharem de momentos. E aí elas vão se estudando, vão se avaliando, para poder ter certeza se realmente ele é o eleito do seu coração, ou ela é eleita do seu coração, porque nós precisamos observar nesse momento do namoro que nós temos que avaliar se realmente o nosso coração está suficientemente seguro de que este caminho será o melhor para nós. E precisamos ter lucidez, não é, Marilena? É isso mesmo. Você vê que a página fala, né? De conquistas apressadas. E a gente sabe, né, Yasmin, que infelizmente, com essa turbulência toda que a gente observa nos dias de hoje, tem muitas conquistas apressadas, né? Então, essas pessoas, elas não querem aguardar. Elas querem de imediato estabelecer compromissos ou um nível de intimidade que não condiz com o pouco conhecimento que tem um do outro, né? Como é que você vai se alojar numa intimidade se você não sabe nem o livro que o outro gosta de ler? Nem o jeito que o outro tem de pensar? Nem sabe se o outro gosta de ler livro, né? Nem sabe se o outro gosta de ler livro. Nem sabe o que você tem em comum, o jeito da pessoa ver a vida, né? Então, o que nós temos visto, inclusive, quando estudamos terapeuticamente a questão do namoro, é que quanto mais se aguarda para uma intimidade sexual, mais dá oportunidade para que aquilo cresça, aquele sentimento cresça da melhor maneira possível. Exatamente. Então, a gente tem que ir com calma para que os nossos passos sejam passos respeitosos, para que a nossa convivência seja uma convivência sadia e não tóxica. Porque quando você começa a atropelar o relacionamento, o relacionamento pode criar uma toxicidade, porque com o tempo você vai observando que o outro tem um tipo de comportamento que você não tolera, ou que para você é muito difícil. há uma percepção da realidade cultural, da realidade que o outro traz em si mesmo, dos gostos. Então, para que vamos atropelar? Que seja o resultado, ao conudo sexual, de um caminhar no qual um já está compreendendo o outro, um já está identificando quem é o outro. Isso mesmo. Daí essa importância do tempo para esse conhecimento entre os dois. Porque ali quando fala das conquistas apressadas e descomprometimentos, quando isso acontece, a gente observa que muitas crianças estão nascendo dessas conquistas apressadas. E não tem raízes. Não existe nesse apressamento raízes suficientes para que haja realmente um amor. e o amor é muito prazeroso. O amor traz realmente uma alegria na convivência e uma força que ultrapassa as diferenças, para que você possa realmente se relacionar com mais segurança. Então, temos o namoro como um suave encantamento. Hoje em dia tem o ficar, e quando o pessoal diz que está namorando, quer dizer que já há um compromisso, um compromisso maior. Isso. Na nossa época não era assim, não. O namoro era a parte inicial sem o compromisso. O compromisso era o noivado. Isso, exatamente. Hoje a coisa atropela. Atropela para caramba. E aí nós precisamos nessa etapa para saber se realmente nós acreditamos que esse relacionamento vai nos trazer equilíbrio. Nós precisamos observar. E não nos deixarmos levar tão somente pelo encantamento. A gente precisa avaliar se a pessoa é uma pessoa para a qual nós possamos entregar o nosso coração. ou seja, nós podemos nos relacionar, porque na vida, gente, olha só, a vida é um eterno relacionamento. A gente se relaciona com os nossos pensamentos íntimos, com as nossas emoções, com o nosso corpo, com os nossos familiares. Ainda vamos ter que nos relacionar mais intimamente com o outro. Exatamente. E vem de famílias diferentes. Uma educação diferente, valores. Educação diferente, valores. Uma série de coisas que vão ter que se ajustar. Então, uma palavra que é sempre presente, eu acho que num casamento, é, além da paciência, é o respeito, não é? E aquele momento em que, meu Deus, ele é desse jeito, eu sou desse jeito, mas vamos respeitar o espaço de cada um. É lógico. Porque o casamento, quando ele é precedido por um namoro, no qual as pessoas conversam e se abrem, demonstrando seus pensamentos a respeito das situações da vida, tudo fica mais fácil. Mas é que muitos costumam utilizar de um verniz e não se expõem, porque querem, única e exclusivamente, agradar aquela pessoa. E não pode ser assim. Você tem que ser você mesmo. porque se você começa a tirar de você tudo o que você acha significativo para se travestir de uma forma que você acha que vai agradar o outro, chega um momento, passam-se os meses que você não suporta mais essa, como é que eu poderia dizer, esse papel. Essa anulação de si mesmo. Não aguenta. É. E aí, o que acontece? Você vai se expondo e muitas vezes se coloca de uma maneira abrupta, quando você já está, assim, com os nervos à flor da pele. E aí, se vê que foi uma grande fantasia. Eu não sou eu, você não é você. Então, as coisas têm que ser faladas com muita honestidade. Porque se o outro não vai querer ficar com você, se você expuser que você pensa dessa ou daquela forma, olha, já o relacionamento não vai bem. Você tem que ter forças para olhar essa realidade. Eu lembrei da palavra que ainda há pouco eu não lembro, eu estava querendo me lembrar. Renúncia. Renúncia é uma palavra, você tem que renunciar a tantas coisas no casamento para você estar bem em harmonia. Não é? Então, quando você, não é você renunciar a si mesmo, mas, por exemplo, ele gosta de futebol e você gosta de filmes românticos. Então, você tem que, às vezes, renunciar a um filme seu para que ele veja o futebol e ele renunciar ao futebol para ver um filme com você. Essa renúncia tem que acontecer de forma saudável e não de forma imposta. E se isso acontece de forma saudável, claro que vai caminhar mais para dar certo. Com certeza. E isso é necessário para que isso aconteça, que haja um diálogo anterior. Que as pessoas saibam quem são elas realmente. Isso. Olha, nós temos que ter a coragem moral que vai nos trazer a real felicidade de conversarmos, de colocarmos a nossa opinião. Conheci uma vez uma menina que disse que não digo que sou espírita, porque ele é crente. Se eu disser que eu sou espírita, ele vai embora. Então, já começou o fadado o relacionamento a uma grande dificuldade. Ela tem que demonstrar quem ela é, os valores que ela tem. Exatamente. Se o outro vai embora por saber quem ela é, ele não a ama. Então, nós temos que enfrentar essa realidade que é muito angustiante inicialmente quando se está no período de namoro. é a realidade de que você tem que ser fiel aos seus princípios e você tem que ser você mesmo. E também ver se aquilo é amor ou paixão. Porque a paixão vem como um vulcão e vai embora. Essa é a questão. O amor fica. Pois é. Aí a pessoa está apaixonada, a pessoa se transmuta, a pessoa se veste para agradar. Não é nada demais você querer. Puxa, o fulano gosta de cabelo comprido, eu vou deixar meu cabelo comprido. Isso não é nada demais. o fulano gosta assim ou a fulana. Isso não é nada demais. A questão é você se transmutar, você deixar de ser você mesmo. Você fazer algo para agradar o outro é muito natural. Isso é muito bom. Nós não falamos da caridade, de você ser gentil. Isso, isso. Não tem problema nenhum. Mas você não pode abandonar os seus princípios. Isso não é amor. Você ser obrigado ou obrigada a abandonar os seus princípios não é amor. Então, nós precisamos observar esse movimento, esse suave encantamento que pode ser uma fantasia que pode nos levar a uma dificuldade muito grande. Então, é nessa hora que antes de nós estabelecermos uma convivência ainda mais aprofundada e isso vai nos trazer uma dor ainda maior, é o momento de nós avaliarmos se nós vamos continuar ou não. Quando nós dizemos assim, não vou continuar porque o outro está me desgostando muito, é fácil. Agora, quando a gente diz assim, olha, ele tem ou ela tem um jeito muito diferente, ela não aceita o meu jeito de ser, então, é um momento de nós darmos um basta na relação. Isso é mais difícil porque quando ainda existe aquele laço, é complexo, mas você tem que avaliar sim que você tem o seu raciocínio e você precisa organizar e peça o amparo à espiritualidade. Então, namoro é lindo, é maravilhoso, mas é um momento no qual você não pode deixar de ter seus pés no chão. E não tem que fingir, tem que ser autêntico, porque a gente, quando, eu lembro do curso que a gente aplicava no tempo da antiga, o Zé Erge, agora o Zé Erge, em que a gente falava, quando você casa, ou hoje em dia, muitos não casam, mas já formam o lar juntos, na primeira noite, de manhã, quando acorda, está ali o cabelo desgranhado, está sem escovar o dente, tal qual é. É a realidade. Então, é a realidade. Enquanto a coisa está só naquele, no namorinho, naquela coisa, sem uma intimidade maior, é uma coisa. E depois que realmente entra na intimidade, aí que é a realidade da vida, então é isso que cada um tem que parar para pensar. A autenticidade de cada um é extremamente importante. Sinceridade, autenticidade. E nós começarmos a negociar. Não, olha, e isso é natural, a negociação num casamento ou num namoro. Eu posso pedir uma coisa a você? Para você falar dessa negociação daqui a pouquinho, porque agora está no horário do nosso intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora que promove educação integral Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita Grande Circulação no Brasil e em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224 1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com Olá, seja bem-vinda Para ser aprovada aqui no teste de elenco você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todas e todas Corta! Aprovadíssima! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país Aprovados Estão todos aprovados Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos Seja quem for e como for ninguém te representa tão bem quanto você Tenha voz ativa na política Justiça Eleitoral Vem pra Urna Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de junho Fatalismo Comportamento e Vida Limites da Paciência Você já pensou sobre isso? Mais amor e menos armas E nos Passos do Mestre Entrevista com Severino Celestino Professor de Ensino Superior e Pesquisador de Hebraico e Religiões Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Chegou a tão esperada peça Paulo Estevam O Musical de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel com direção geral de Kaique Assunção com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Haroldo Mendonça Marcelo Daimon e Grande Elenco A apresentação será no dia 20 de junho quarta às 19h30 no Teatro Rival Petrobras O ingresso é 60 reais a inteira e todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade A venda na bilheteria do Teatro Rival ou pelo site www.eventin.com.br Endereço Rua Álvaro Alvin Rua Álvaro Alvin Cinelândia Informações 3088-6519 3088-6519 13 horas e 29 minutos Continue participando Está no ar Educar para crescer Estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com a nossa convidada Yasmin Madeira que é do Grupo Espírita Eurípides Passanufo e é conhecida como Euripe Dinh Hoje conversando conosco sobre namoro A página inicial que nós colocamos para os nossos ouvintes foi do site do momento.com.br que é da Federação Espírita do Estado do Paraná e o título é Dia dos Namorados que mostra coisas muito importantes para a nossa reflexão E convidamos a Yasmin para conversar conosco sobre o namoro Antes de passar a palavra para a Yasmin porque ela vai continuar a sua linha de pensamento nós recebemos aqui do Antônio Ah, me pediram para lembrar o telefone 3386-1400 é o telefone da rádio Antônio Maria da Graça Gostaria de saber a luz da doutrina espírita sobre o relacionamento homoafetivo em locais públicos Yasmin Pois é em local público nenhum relacionamento nenhum assim uma coisa é você exteriorizar algum afeto pelo outro né outra coisa é você ter um nível de intimidade que não condiz com o lugar que você está porque a intimidade já a própria palavra diz é por locais específicos né onde você possa expô-la então fica desagradável parece algo assim totalmente fora do contexto porque é porque são coisas que só dizem respeito a dois então o que diz respeito a dois seja homoafetivo ou não deve ser no local específico onde eles possam estar então é isso que a gente tem que pensar não vamos nos expor né e quando virmos é até uma questão de respeito né com certeza e quando virmos esse tipo de comportamento é nós orarmos pelas pessoas né porque o que que está levando aquela criatura a se expor a expor a sua intimidade ao público o que que está conduzindo a isso certamente não pode ser o equilíbrio a harmonia o bem estar há uma grande dor há um desequilíbrio há algo ali que precisa ser tratado e nós podemos oferecer a esses irmãos que não estão bem portanto estão adoentados a nossa oração e o nosso carinho muito bem lembrado olha o Pedro Luiz do Valqueiro estou na escuta gostando muito do programa um grande abraço para a Marilene e as minhas a todos da rádio muito obrigada Pedro Luiz Gessy de Cosmos o programa como sempre está maravilhoso já estou sentindo saudade da Marilena e eu também mas vamos não vamos falar sobre isso não tá a rádio Rio de Janeiro é minha grande companheira abraço a todos Gessy que você possa continuar aqui com a nossa Cristiane Dux que vai ter a sua equipe com a Sheila e a Darcy Neves de Moreira quando ela não puder vir a Sheila ou a Darcy estará então o programa vai continuar o Educar para Crescer a Marilena sai mas o Educar para Crescer Educar para Crescer continua tá bom um beijo o Luiz o Luiz da Ilha do Governador a própria ideia do namoro como etapa que acontece o casamento foi subvertida em novos formatos de relacionamento capazes de abrigar o sexo sem compromisso ou a exclusividade de parceiro é isso é muito importante a gente falar do compromisso né porque quando nós falamos de sexo ou de relacionamento na realidade é uma energia que você transmuta ali de uma profundidade muito grande um ato sexual é um há nele um compartilhamento energético no qual até mesmo formas de pensamento que nos acompanham ligações magnéticas nós acabamos transfundindo para os outros então há uma energização ou uma desenergização melhor falando assim muito grande e há um desequilíbrio ou um equilíbrio então nós precisamos ver como nós utilizamos as nossas energias sexuais que são energias criadoras da vida são energias que nos dão muita potência então nós precisamos usá-las com responsabilidade com responsabilidade até saúde exatamente né então nós precisamos pensar em que estamos colocando as nossas energias com muito equilíbrio com muito respeito né é respeito ao nosso próprio corpo respeito ao corpo do outro não é ser carola não é ter o equilíbrio porque o que que nós desejamos nós desejamos felicidade saúde paz alegria então se desejamos isso nós precisamos pautar as nossas escolhas dentro daquilo que possa nos conduzir a saúde física mental espiritual que nós desejamos muito bem física mental e espiritual nossa saúde bem dando continuidade então ao nosso tema namoros e as mim pois é nós falávamos da negociação né porque quando nós começamos a levar a vida a dois a gente tem que se organizar né nós estávamos conversando com um rapaz que disse ah eu não queria ter me casado porque agora eu só gostava de dormir assim esparramado na cama eu rolava pra lá eu rolava pra cá agora eu só posso dormir no lado direito da cama todo esprimidinho engraçado né e aí você vê outro dia outro me colocava mas a minha mulher só quer que eu coloque a toalha no banheiro e eu gosto de colocar a minha toalha em cima da cômoda do quarto porque eu termino de me enxugar no quarto e há essas brigas e na realidade por coisas tão pequenas aí eu estava dizendo sabe o que eu acho eu acho que é a mãe dela que ensinou ela a colocar a toalha no banheiro que está brigando com a sua avó que te educou que deixava você colocar em cima da cômoda porque num relacionamento nós temos toda uma cultura familiar todo um jeitinho de ser próprio da nossa família e muitas vezes nós brigamos por coisas tão comezinhas que são apenas uma forma com a qual nossas mães nossos pais nossos avós nos educaram e a gente pode repensar isso porque a gente é muito cristalizado nos nossos hábitos então muitas vezes com o namoro nós podemos começar a observar a vida sob um outro prisma que nós não estamos habituados e vamos avaliar não é abrir mão do que você é de jeito nenhum mas você abrir-se para novos conhecimentos para novas formas de ver o mundo de organizar a toalha de fechar a pasta de dente esse negócio da toalha é um negócio sério não é? meu namorado está lá do outro lado meu namorado de 50 anos porque são 5 de namoro e 45 de casado esse lance da toalha era uma coisinha no começo quando alguém diz para mim eu tenho 15 anos de casado e nós namoramos um ano ou dois aí eu digo puxa vocês pararam então de namorar que pena porque na realidade é como a Marilena falou no meu namorado ali ela disse por quê? porque o namoro ele dá continuidade a um sistema formalizado que é o casamento mas ele precisa continuar existindo nós precisamos continuar com a escuta atenciosa e com os pequenos mimos que nós tínhamos na época do namoro por mais que alguns acontecimentos venham e que nos tragam algumas mágoas nós podemos superá-las com o diálogo mas não é a acusação é sentar e dizer olha quando você faz isso quando você age dessa forma eu me sinto assim assim assado eu não queria mais sentir isso e aí a gente vai organizando esse processo de crescimento junto porque o que acontece muito Marilena é que às vezes um continua crescendo e outro fica parado lá atrás isso causa um desajuste e aí há uma separação a separação não é algo pontual a separação é algo que vai acontecendo ao longo da caminhada vai havendo um desligamento energético porque os interesses acabam sendo diferentes e porque o estado vibracional de um acaba sendo muito diferenciado do outro e aí acaba havendo um distanciamento tão grande que acaba colimando com a questão da separação então o namoro é algo que se nós quisermos continuar ele precisa existir depois do casamento casamento é apenas uma formalização do relacionamento mas nós precisamos ter os mesmos cuidados né e conversar muito porque a mágoa se dilui quando há o diálogo quando a gente percebe que o outro não fez contra nós mas é que é um modelo existencial ou familiar mas explicarmos o que pra nós é significativo porque pro outro pode não ser exatamente então a gente acha o seguinte não eu quero alguém isso é a princesa encantada falando né um príncipe que venha me fazer feliz e aí a realidade é que ninguém nasceu com a missão de nos fazer felizes a felicidade ela é algo que é uma conquista nossa é um equilíbrio nosso reino dos céus é única individual não é o reino dos céus está dentro de nós é isso aí então a felicidade não é um pacote que eu digo assim agora você tem que me servir você tem que me fazer feliz não é uma conquista minha porque se nós formos ver o livro dos espíritos os benfeitores da humanidade nos explicam que nós não somos metade de uma laranja nós somos seres integrais nós somos individualidades o processo o criador foi nos criar como princípio inteligente que vai chegar a ser espírito e que vai ter a sua caminhada porque se eu ficar aguardando uma metade que se encaixe na minha eu não vou conseguir ser feliz meus irmãos até porque pode não encontrar outra metade não é verdade então a gente tem que se ver como uma individualidade que vai somar com outra individualidade e eu posso até chegar a dizer assim eu amo você mas eu posso ser feliz sem você exatamente essa é a grande questão é isso aí essa questão da felicidade que é única é verdade a gente sempre tem os momentos de felicidade junto com o outro com a família muitos momentos até me fez lembrar agora de uma história que eu passei aqui no ano passado sobre fotografias do coração e a gente sabe não é Yasmin que estando junto tem aqueles momentos de felicidade mas essa felicidade que você colocou da individualidade de cada um ela é única você pode compartilhar com o outro mas ela é sua e como você disse o outro pode não sentir a mesma felicidade com a mesma coisa que você sente felicidade ele gosta do futebol às vezes você não gosta do futebol você gosta do teatro você gosta do cinema e aí não é por isso que ah não ele vai pro futebol dele não acompanhe e deixe ele te acompanhar também é essa integração porque é o estar com o outro mas você manter a sua ou então não ter uma dependência emocional você pode continuar sendo íntegro íntegra realizando as suas tarefas os seus trabalhos saudável mesmo que o outro um dia diga pra você assim olha eu já não quero mais me interessei por uma outra pessoa isso pode acontecer pode acontecer então aquele que coloca a estrutura da sua vida numa dependência emocional com o namorado ou a namorada ou o marido ou a esposa vai sofrer vai sofrer você tem que ser uma individualidade você não pode abrir mão da sua vida você tem que ter seus afazeres as coisas que você gosta de fazer não é dizer ah não eu adorava sair eu gostava de ir com a minha mãe no lugar não mas agora eu não posso porque eu tenho meu namorado ou eu tenho a minha namorada eu não posso mais sair com meu pai não posso mais sair com meus irmãos isso é um equívoco exatamente um equívoco você tem que ter um espaço seu e ela precisa entender e ele também precisa entender você pode sair com as amigas você também pode continuar saindo com seus amigos com o respeito com o equilíbrio sabendo que você tem um compromisso mas para que isso aconteça você tocou num ponto muito importante já desde o início do programa tem que haver diálogo e diálogo respeitoso não é confusão gritaria briga não é diálogo um ouvindo o saber ouvir um ouvindo o outro conversando sempre é e aí é que as coisas vão se encaminhando você explicando como é que você vê aquilo como é que você sente aquilo e se você percebe puxa você tem uma amiga que eu não estou gostando desse seu relacionamento com ela ela tem uma intimidade com você que eu não estou gostando você pode falar isso é natural olha se a sua colega não larga do seu pé ou esse seu colega não larga do seu não estou gostando eu não estou me sentindo à vontade com isso tem que haver alguma mudança ah você é ciumento não porque às vezes não é ciúme às vezes é uma observação de algo que está acontecendo não é uma fantasia então você tem que conversar e no diálogo as coisas vão se encaminhando mas você precisa manter a sua o seu equilíbrio e a sua independência emocional é difícil? é mas é uma maturidade não eu continuo trabalhando eu continuo estudando eu continuo tendo o meu momento de conversar com a minha mãe com o meu pai com meus irmãos a minha família meus amigos meus amigos e você não abre mão de nada aí a pessoa vai te valorizar se você começar a abrir mão da sua vida você vai ficar infeliz e a pessoa não vai mais valorizar você quer saber de uma coisa também que desvaloriza muito? uma menina olha só de 5 em 5 minutos uma mensagem no whatsapp onde é que você está? e não sei o que telefonar o tempo todo para o outro como se você estivesse perseguindo ou fiscalizando isso vai destruindo e a pessoa vai perdendo aquela vontade de ficar com você exato você lembra hoje na era dos celulares antigamente não tinha celular não tinha nada disso mas na era dos celulares existem muitas pessoas que querem controlar o outro pelo celular eu esqueci de falar da criança antes de você falar da criança olha o Luiz voltou a ligar daqui da ilha do governador dizendo que durante o namoro o homem diz minha namorada depois diz minha esposa ou companheira depois diz meu filho então o casamento deles não passa de um jogo de egos que jamais poderá concluir nada unificador uma vez que o próprio ego não aceitar o outro cada cabeça uma sentença cada ego uma estátua é muito bem colocado muito interessante temos que aprender a compartilhar não é a gente fala assim meu marido mas sabendo que é eu tenho uma amiga ela não fala assim não ela fala nosso marido não eu já acho assim um pouco exagerado uma vez um amigo nosso de mocidade espírita estava fazendo uma palestra e disse porque a nossa esposa aí eu disse peraí ela é sua esposa e demais quem é estranho isso nossa esposa e gente demais então não tem problema dizer meu marido não tem não você só não pode achar que você é o dono do outro porque aí você está numa fantasia equivocada você tem que caminhar sabendo que você não possui nada na terra que inclusive aqueles que convivem com você daqui a pouco vão partir ou vão optar por não estar ao seu lado e você precisa se manter em equilíbrio e não em estado de dependência do outro hoje é dia de véspera de Santo Antônio aí o pessoal que vira o Santo Antônio de cabeça para baixo e tem gente que bota nomezinho de bola de travesseira é tanta coisa para os jovens aquela fase de adolescência ou aborrecência isso tudo é uma brincadeira porque o que vai valer mesmo é o que estiver dentro do coração de cada um e conversamos em off no intervalo eu e a Yasmin sobre as crianças que são colocadas hoje de uma forma adulta e a Yasmin vai conversar conosco sobre isso Yasmin a gente precisa observar isso é muito significativo que muitas vezes nós erotizamos as nossas crianças os programas de TV os filmes as novelas eles não tem nenhum compromisso com o nosso equilíbrio com a nossa felicidade com o nosso bem estar e com o equilíbrio e a paz da nossa família o compromisso é nosso então nós precisamos observar se determinados programas são adequados para mentes cujo cérebro não está nem formado ainda então a nossa criança ela está sob a nossa égide para a segura orientação no bem e criá-la com o máximo com a máxima noção de liberdade pode originar sérios perigos porque ela não tem como optar ela ainda não tem um raciocínio lógico ela não tem um cérebro ainda formado então eu fico muito preocupada quando uma mãe diga assim escuta filhinho uma criança de 4 anos você quer comer legume ou vai comer só o arroz como é que ela pergunta isso se a criança não sabe nem o que é legume direito é verdade ela não sabe a importância do legume a importância das vitaminas dos sais minerais dos elementos nutrientes ela não sabe como é que ela vai optar se ela não sabe então é dar para a criança uma responsabilidade que é dos pais e de qual forma o comportamento se a gente sabe que o comportamento está muito erotizado porque há interesses mercadológicos isso a gente tem que observar não, isso não é para os meus filhos não é assim que vai ser então muitas crianças e eu estava falando com uma amiga que é ginecologista muitas meninas estão menstruando antes do tempo exatamente por causa dessa erotização exatamente eu conheci uma menina que ela menstruou aos 8 anos de idade por conta disso é e os médicos estão falando que é isso isso estimula aquelas brincadeiras de beijos na boca aí a gente fica pensando uma amiga minha psicóloga se já começa com 6 anos beijando na boca com 12 isso vai ser muito pouco já não tem mais aquele apelo daquele envolvimento porque a criança não tem nem a formação cerebral para sentir um envolvimento emocional com aquilo então passa a ser algo tão assim sem sentido físico apenas é físico sem aquele sentido emocional que ela vai querer coisas cada vez além além fora daquilo que ela tem responsabilidade para assumir daí a importância da evangelização da criança e do evangelho no lar não é Yasmin? do diálogo dos pais com os filhos isso é fundamental hoje em dia ah porque tem muito tenho dois empregos porque tenho isso tem aquilo hoje está difícil dois empregos mas tem outras atividades ah porque eu tenho meu futebol isso aquilo faça um espaço para o seu filho senão você vai pagar o preço para estar junto com ele hein? senão vai pagar o preço vai pagar o preço e o preço é terrível meus irmãos há necessidade de nós termos diálogo dentro de casa oração em conjunto todo dia olha eu não fazia as preces todos os dias tinha dias que eu chegava muito cansada e teve uma vez uma moça chegou pra mim era passadeira lá de casa a senhora que passava a minha roupa uma pessoa incrível ela disse pra mim assim a senhora não anda rezando essa semana com as suas filhas né? eu olhei pra ela não eu reparo elas ficam mais buliçosas elas implicam umas com as outras mas quando a senhora reza a casa fica diferente elas também então eu vi que eu tinha que dar minha contrapartida espiritual porque se nós achamos que esses irmãos estão vindo para a segura orientação no bem e nós abdicarmos dessa segurança da oração dentro de casa do diálogo com as crianças é nós perdemos uma oportunidade fantástica passar da época da infância e juventude Emmanuel diz que só o processo violento das rudes lutas do mundo poderá renovar o pensamento da criatura porque a alma reencarnada já terá retomado todo o patrimônio nocivo do passado então é essa a hora é a evangelização porque o contato na casa espírita aquele grupo que está ali aquela energia com aparelhamentos do plano espiritual os benfeitores aproveitam aquele momento daquela cantoria daquelas imagens daquelas atividades para tratar do próprio conteúdo do evangelho é lógico para tratar das nossas crianças naquele momento em que o conteúdo do evangelho está sendo construído pelas atividades que elas realizam ali aquele momento axial é aproveitado pela espiritualidade e olha Asmen eu vou dizer a você a gente só tem aí dois minutinhos de programa mas as minhas melhores lembranças é do tempo da evangelização das crianças e do evangelho no lar quantas abobrinhas quanta coisa gostosa e bonita aconteceu no período do evangelho no lar eu estou recebendo aqui do Energia de Bras de Pina minha esposa e eterna namorada Maria Luisa é o meu anjo da guarda olha que coisa linda um beijo para você e para Maria Luisa e Asmin o nosso tempo acabou muito obrigada pelo carinho de atender o nosso convite sempre a gente ainda vai se encontrar muito por aí com certeza e eu quero agradecer a Marilena por tudo que ela significa para todos nós esses anos foram quantos anos 28 anos gente Marilena 28 anos foi essa presença lúcida e amorosa essa mãe zona de todos nós e eu faço a minha reverência a esta alma tão nobre que dedicou tanto amor a tantos minha gratidão e eu sei que eu estou falando em nome de todos nós que te amamos que te honramos e te assim temos com você um carinho imenso Marilena e Asmin eu que agradeço esse carinho esse sorriso essa lucidez eu sei que você também trabalha bastante você falou que eu sou mãe de todo mundo é engraçado a gente às vezes se sente mesmo eu tenho filho eu estou com 70 e tenho filho que me chama de mãe que tem quase 60 então deve estar certo a gente não sabe das outras vidas exato então eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer mais uma vez a você a mãe zona que veio junto essa filha linda claro obrigada muito obrigada claro que essa menina é fruto do que? do seu trabalho do seu amor do seu carinho ela batalhou muito mas olha eu ainda tenho tanto defeito gente ela tentou não somos perfeitos temos ainda muita coisa para acertar mas o importante é que a gente está na luta para cada sol que nasce em nossas vidas para sermos melhores então Yasmin muito obrigada e a todos os ouvintes da rádio Rio de Janeiro do nosso Educar para Crescer pelo carinho pela atenção pessoal do Facebook aí que faz os comentários muito muito obrigada a todos vocês que Deus nos abençoe pessoal da internet aí o mundo inteiro compartilhando conosco estou daqui vendo o sorriso lá da Sheila muito obrigada a todos vocês Caio todos todos vocês que Deus abençoe até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer e as porra e as porra